Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos ver junto essa delícia de macarrão picante com muita engueia, mas picante ainda, então bora lá ver comigo Olha que delícia que tá no meio, gente Tá começando a viver Esse macarrão tá fazendo ainda um vapor de tão quente Olha esse mundo Hum 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 não tem como ver e não sentir fome banhada e macarrão também banhada a gente dela tá muito, muito quente mesmo ela tá saindo muito fraco como se tivesse na boca do fogão ainda né, assim, se tivesse na boca do fogão É muito bom. Sim, eu sou um pedro, um pedro, um pedro, um pedro, um pedro. Olha o tamanho desse gente, é muito grande esse daí, esse não tem muito molde gente, macarrão amarelo amarelo, mas nem por isso deixa de ser delicioso, olha isso. olha só, vamos pegar essa carne aqui. Gente, Malu, por que será que eles botam tanta semente em cima de tudo, né? Olha o quanto de gengeli que tem em cima. Esses negocinho preto parecem orégano, gente, mas eu não sei o que é. Em tudo enquanto eles botam. Olha o cinqueto aí. Um refrigerantezinho, né, pra ajudar a descer. O guia é um peixe elétrico, né, gente? Por isso é desse jeito, como um peixe mesmo, uma banda de peixe. Só que parece que não tem um espinha. Gente, esse macarrão aí é o mais picante que tem, olha, até agora. Tem guia, ovo frito, tudo junto. A guia dela era super fina. Ela comeu todo de uma vez. Olha, gente, o ovinho frito dentro do macarrão. Amei, amei, amei esse macarrão. É, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, hein? Guia com muito macarrão picante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí